Se Você Pensa Qualzinho ao seu E só tricolo eu Por que fazer chorar assim A quem me ama? Se você pensa em fazer Chorar a quem me quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não joga o amor ao mel Teu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só ligar O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao lar Meu coração que não é de papel Por que fazer sofrer? Por que fazer chorar? Por que fazer chorar? Um coração que só ligar O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel Não é a lá Meu coração que não é de papel Não é a lá Meu coração que não é de papel É um coração que não é de papel É um coração que não é de papel A CIDADE NO BRASIL